Mas se isto for parecido, ai eu vou ficar tão obesa, isto tem muitas calorias, imensas, e é super grande. Portanto, isto vai ter de acabar cá em casa, não é? Então vamos lá ao verdito. Cheira muito bem. Vou mostrar aqui na câmera. E esteve-me assim caramelizada. Estou a comer com carne, de que eu não sei. Pessoal, já tirei tudo do forno e vou-vos mostrar, está qualquer coisa. Segundo, a imagem está exatamente igual à caixa. Portanto, aspecto, muito bom aspecto. Agora vamos ver se é bom. Vou começar por este aqui, com o picante. Portanto, vou descer um bocadinho a câmera. Portanto, vou começar então este aqui com o picante. Vou experimentar primeiro sem e depois com. Vou mostrar agora, já agora, antes de experimentar, não é? Vocês conseguem ver a caixa? Vou-vos mostrar como é que ele apresenta ser. Se estou agarrado com a mão, porque ele não está muito quente. Já reforçou um bocadinho. E relativamente à imagem, tipo, está muito convincente. E eu pensava que era amêndoas, porque num restaurante chinês é amêndoas, estes pedacinhos. Mas afinal, parecem ser aquelas sementes que normalmente vêm por cima dos hambúrgueres. E é isto. Portanto, isto diz que é Chicken Peppers with Chili Sauce. Portanto, vamos experimentar. Estou bem ansiosa. O cheirinho é maravilhoso. Ai, eu adoro. Estou a cheira mesmo bem. Estou com esta cara, não é porque não deixa bom. É porque está muito quente. Olha, é fantástico. Eu já comi isto no chinês. E o sabor é igual. Exatamente igual. E ele é ligeiramente picante. Já mesmo saiu picante. Agora vamos experimentar com o picante. Meu Deus, é mesmo boi bom. E entretanto, a seguir de acabar o vídeo, vou chamar a minha família. Vamos que não se juntes ao jantar. Porque eles estavam ansiosíssimos que eu fez este vídeo simplesmente para poderem comer esta comida. Sim, vocês também estão a ver o vídeo. Sim, porque a minha família deve este vinho. E vai sentir que eu estou a falar para eles. Que eu sabia que eles andam há dias a ver o que está no congelador. E à espera que eu fizesse este vídeo para poder comer isto. Porque eles sabem perfeitamente que eu não ia conseguir comer sozinha. Então, já humilhei no picante, como vocês estão a ver. Vamos experimentar e desejem sorte. Olha, não é picante. Ah, hum. Está a chegar agora. Está a chegar agora. Mas não é nada especial. É tipo, aquele picante dos restaurantes chineses. Que é tipo, primeiramente na boca, parece que é doce. E entretanto, sei lá, a língua, os poros da língua começam a dilatar e a abrir. E aí começam a sentir o picante. Mas isto é qualquer coisa. É brutal. Aconselho vivamente a toda a gente. Compre. Experimenta. Até conseguem ver ali que diz China. É brutal. É muito bom. E traz 500 gramas de produto. Portanto, digo já. Isto deve ter custado à volta de 3,20€. Qualquer das maneiras, eu vou deixar o preço aqui em baixo. Portanto, deem ali uma olhadela. E eu acho brutal. Tipo, 0 a 5. Isto é 5. Se tivesse para dar mais, eu dava tipo, 10. Mas é mesmo boé bom. Eu vou só com a máxima vez. Só para ter a certeza que merece mesmo assim. Vou comer um pouquinho. Comer um bocadinho de molho também. Hum. É muito bom. Porque isto também é picante, mas tem-se um gosto de molho, um gosto tipo agridoce. É brutal. É mesmo bom. Então, agora eu vou pôr um bocadinho de água e experimentar os cremes. E por último, mas não menos importante, e se querem que eu vos diga, esta foi a razão pela qual eu decidi fazer este vídeo. Isto porquê? Porque eu já há algum tempo experimentei com o André. Se vocês não sabem quem é o André, consultei os outros vídeos que vão ver quem é que é o André. Curiosidade. Experimentei com o André uns crepes miniaturas chineses. Aqui na Itália, estes crepes chamam-se crepes primavera. E então, nós experimentámos. Fizemos no forno e não gostei de nada. Ele comeu, pronto. Porque ele não é esquisito, mas como eu sou um bocado esquisita, estava à espera de outra coisa. E eles ajeitaram muita gordura, muito óleo e não sabiam nada tipo crepes chineses. Era horrível. Pronto. E entretanto, eram provavelmente dois dedos assim juntos. O tamanho do outro. Pecaníssimos. E eu agora encontrei este. E pensei. Why not? Porquê que eu não hei de fazer um vídeo a experimentar comida que eu compro no Lidl de outros países? Então experimentei e consegui comprar-me bastantes produtos, como já vos mostrei. E achei bastante interessante. Ah, antes de experimentar isto. Se vocês quiserem que eu experimente, por acaso, típica comida típica italiana. Agora, agora deu um bocadinho. Comida típica italiana. Experimentei em baixo nos comentários que eu posso trazer para vocês comida típica italiana. Inclusive, tipo, do norte de Itália, do sul da Itália, do centro. E assim, para dar-vos a conhecer um bocadinho também dos hábitos alimentares deles. E o que é que eu achei relativamente a isso? Pronto. Mas agora, continuando que isto só está a crescer, relativamente à imagem, vamos aqui ver. Para o exterior, check. Parece-me bastante apetecível e parece realmente que é bem parecido. É igual, se não diria, àquilo que eu tenho aqui à minha frente. Agora vamos abrir e vamos ver se por dentro é igual. E vamos, então, abrir isto. Ok, aqui dentro parece ser bastante parecido. Vocês estão a conseguir ver. Tem aqui uns legumes. Vou experimentar. Tenho mesmo gostar disto. Porque senão, eu não sei nem como encontrar crepes chineses. Mas não está cá mesmo com o mesmo lar. Também é assim. E eles mostram as chineses fritas, mas eu meti-os no forno. Portanto, vamos experimentar. Estão bastante bons. Eu diria até se tivessem sido fritas, que estavam iguais. Está muito bom. Hum! Gostei imenso. É muito bom mesmo. E não tem só uma qualidade de vegetais. Tem bastantes. Depois eles devem meter o molho ainda por cima. E fica muito bom. Isto para mim ficava perfeito. Certeza. Se tivesse sido frito. Mas como eu não adecia estar a fritar ainda. Hum hum. Aprovadíssimo. Então, 0 a 5. A este crepe dou 4. E só não dou 5. Porque devia ter frito. O sabor não é exatamente igual. Igual, mas é muito bom. Portanto. Recapitulando desde o início. Vou trazer aqui então os nossos amigos. Então é esta cebola caramelizada. 4 estrelas. Portanto, recapitulando. Esta cebola caramelizada. 5 estrelas. É esta manteiga de amendoim. Salgada. 4 estrelas. Aquele rep que nós experimentámos. Que nem o vou trazer aqui. Uma estrela. Muito apontada. Estes nuggets. De frango. Com picante. Chineses. Dou 5 estrelas. E a este crepe. De vegetais. Chinês. Dou 4 estrelas. E pronto pessoal. Por hoje foi tudo. Espero que tenham gostado. Eu diverti-me imenso. E entretanto agora. Vamos ter isto tudo para jantar. E pronto. Não se esqueçam de deixarem aqui em baixo. Qual é que foi. O artigo. Barra comida. Barra snack. Que vocês acharam que tinha mais bom aspecto. E que estão desejosos para experimentar. Comentem aqui em baixo também. Se vocês gostariam. Que eu trouxesse. Um try on. De comida italiana. Que eu trago. Obviamente para vocês. Deixem muito like. Para eu saber. Que vocês gostam deste tipo de conteúdo. E portanto. Posso trazer. Muitas mais vezes. Partilhem o vídeo. Com os vossos amigos. E não se esqueçam. De subscrever o canal. Vemos-nos no próximo vídeo. Adeus.